O bebê ainda não se reconhece no espelho até ter cerca de 15 meses. Mesmo durante os seus primeiros meses, enquanto se observa o espelho, ele aprende a focar visualmente, a seguir com o olhar, bem como a explorar a natureza social do rosto. Esta brincadeira irá certamente ajudar o bebê a identificar-se a si mesmo como um bebê e um ser único. Obrigado por assistir.